Olá, semana começando! Segunda-feira, 4 de novembro, a estação está entrando no ar. Pois é, hoje nós vamos trazer as informações da Feira do Livro de Porto Alegre. É, e tem outras atrações aqui também no programa de hoje. Vamos conversar sobre o espetáculo Surto, um fauno em suspenso, do GEDA, Companhia de Dança Contemporânea. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o instrumentista e arranjador Matheus Alves. E começamos falando sobre o espetáculo Surto, um fauno em suspenso, do GEDA, Companhia de Dança Contemporânea. A obra, que tem direção geral e coreografias de Maria Valesca Van Helden, propõe uma imersão na psique do bailarino Václav Nijinsky, ressaltando a forma com que a sua genialidade se manifestava através da dança. Quem está aqui para nos dar os detalhes é a bailarina e artista circense Consuelo Valandro. Olá, Consuelo, seja muito bem-vinda. Prazer em te receber aqui na estação. Boa tarde, Paula e Lívia. É um prazer meu de estar aqui representando o GEDA nesse momento. É isso aí. Conta para a gente como acontece essa narrativa no palco. O que conta, então, essa genialidade desse bailarino tão importante? Então, meninas, a gente fez uma pesquisa muito aprofundada no diário do Nijinsky, que ele escreveu justamente no período em que ele estava entrando em surto. Então, é uma peça rara, raríssimas vezes as pessoas que entram em surto escrevem. Então, a gente fez o espetáculo baseado mais nessa linha de entender o que passava na cabeça dessa pessoa que está se dando conta de que está entrando num processo psiquiátrico, mas, ao mesmo tempo, reluta e esses meandros dessas sensações, junto com algumas menções às criações dele, que foram muito faladas na época, a gente pincelou. Então, não tem, assim, uma linha dramatúrgica linear ou cronológica, mas sim de sensações internas mesmo. É importante, porque a saúde mental, ela ainda hoje, passado tanto tempo, ainda é tratada com preconceito. E a importância de resgatar uma obra de um artista que é russo e fazer também essa transição para o mundo contemporâneo. Como é que vocês fazem isso? Usando a técnica circense, usando também teatro-dança, dança-teatro. Exatamente. A gente quis trazer esse tema porque ele é um tema tabu e é muito necessário. Tanto eu quanto a diretora, nós temos pessoas que têm transtornos psiquiátricos na família. Então, a gente traz essa vivência de casa e ainda fizemos uma residência artística com a Maria Albers, que tem um grupo chamado Soltos no Espaço, que é só de pessoas que têm algum tipo de diagnóstico. E começaram no CAPS e hoje estão aí circulando com um espetáculo, é muito legal. Então, a gente traz ainda para a contemporaneidade nesse sentido, usando a linguagem do circo. Esse é um espetáculo de circo e dança, porque a gente pensa que naquela época ele era visto como uma figura quase um semideus, porque ele tinha uma capacidade técnica de voar. Eles diziam assim, ele saltava tão alto que eles achavam que ele era um semideus. Ele voava, ele parava no ar. Então, a gente trouxe o circo para fazer esse voo acontecer materialmente. Que lindo! E como você se preparou para esse papel, digamos assim, para dar vida a esse bailarino? Olha, ele foi uma saga que ainda está sendo. Acho que esse voo espetáculo vai demorar para chegar a uma maturidade, mas eu fiz aula de balé, porque eu venho do circo e da dança contemporânea, não tinha essa linha mais clássica que ele teve na sua base. E fiz aula também com um mímico, especificamente para algumas cenas que a gente faz, a imitação de um boneco, de um títere, aí eu também fiz aula disso e fiz uma preparação assim para a atuação geral com a nossa diretora Débora Rodrigues. E como é que tem sido a resposta do público? Vocês já tiveram a oportunidade de ter esse retorno? Como é que vocês têm trabalhado? E até que ponto também o espetáculo é sempre uma obra viva, né? Até que ponto ele pode se transformar, agregar outras experiências, outras vivências? Sem dúvida. Bom, o público geral a gente não sabe por que ele vai estrear hoje. A gente chamou alguns amigos, o que a gente tem percebido... Que já tem uma capacidade um pouco mais crítica, que normalmente já tem uma certa formação de plateia, né? Mas é uma referência importante também, né? O que a gente percebe é que ele quebra paradigmas primeiro porque é um espetáculo de circo que trabalha com matemática super densa, né? Então, assim, já aviso, não é um espetáculo para levar a criancinha, né? Porque ele tem esse peso de trabalhar com essa dramaticidade de uma pessoa que está enlouquecendo, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe a curiosidade. Eu percebo, assim, muitas pessoas estão muito curiosas para ver o grande público. As pessoas vêm me perguntar, ah, como é que vai ser e tal? Estou curioso? Estou curioso? Então, acho que, com certeza, as pessoas vão se surpreender, né? Porque é isso, né? É algo que sai fora do comum para abordar um tema que também não é muito abordado, né? Então, creio que nesse sentido a gente vai ter um retorno positivo. E o título, não é? A gente já tem, já dá para entender um pouquinho, assim, né? Do que vocês querem dizer com surto, um fauno em suspenso. Mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais. Ah, mas é boa pergunta, porque o surto é óbvio, né? Mas o fauno, as pessoas talvez que não conheçam, que eu acho que é a grande maioria, a história do Nijinsky, a primeira coreografia criada pelo Nijinsky, né? Foi feita pelos balé-russos, que era a companhia que ele dançava na época, se chamava O Despertar do Fauno, né? E é justamente com base nessa figura do fauno, da mitologia grega, né? Em cima de um poema do Mallarmé, na época ele construiu essa personagem e foi a primeira coreografia, assim, dentro do contexto europeu, uma das primeiras que quebrou completamente com a lógica estética de movimento do balé clássico. Então, assim, ele foi vaiado, inclusive, né? Porque ainda tinha uma cena que fazia menção a um ato de masturbação, vocês imaginam isso lá em 1900, década de 10, 20, né? Lá no meio da Europa, ele fazendo isso, foi um escândalo. Então, a gente pegou essa figura do fauno, porque achamos que seria interessante, e o insuspenso é uma alusão direta aos aéreos, que são os equipamentos de circo que eu trabalho. Legal. Consuelo Valandro, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Estação Cultura. Sucesso na estreia, agora, no contato com o público, né? Em primeiro momento, que seja lindo essa homenagem importante à Vazlav Nijinsky. Lembrando, então, a gente só vai reforçar o serviço, estreia hoje, também tem sessão amanhã, às 8 da noite, no teatro do CHC, ali da Santa Casa, que fica na Independência. Ingressos pelo Simpla, tá ali na tela. E também pra acompanhar mais do trabalho do GEDA pelo perfil, né? Do grupo, que é o arroba GEDA Cia de Dança. Consuelo, mais uma vez. É isso aí, só agradecimentos. Lembrando que é gratuito, então, né? Só aparecer lá, se não tiver como pegar no Simpla, apareçam lá, que ainda tem os ingressos disponíveis. Obrigada, Consuelo, uma ótima estreia. Obrigada, Curias. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa, com o Matheus Alves, que hoje está acompanhado pelo Marcelinho Caminha. Na próxima sexta-feira, ele lança o seu álbum solo de violão nas plataformas digitais. Daqui a pouquinho a gente conta mais. É com você. A próxima sexta-feira. 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 Matheus Alves e Marcelinho Caminha. Daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E agora vamos conversar com a nossa colega Pathy Salvadori, aqui da Rádio FM Cultura, que ela vai apresentar um novo programa chamado Cosmopolita, nas noites de filmo. feira a partir das nove horas. Na pauta, artes, visuais, tendências, conexões e música. Pathy, seja muito bem-vinda. Olá, Pathy. Obrigada, Paula. Obrigada, Lívia. Obrigada a todo mundo aqui, espectadores. Já dá pra adiantar o quê? Pra deixar aquela expectativa pras nove da noite, mas já o que pode adiantar? A primeira vez que tu tá dando entrevista, então vocês peguem leve. É muito diferente entrevistar e ser entrevistado é uma loucura. Índio e Beto não peguem aqui a minha cola. Mas todo mundo traz colas. Normal, né? A gente só dá aquela desdobrada. A faixa das 21 na FM Cultura, gurias, ela é uma faixa muito variada. Todos os dias é diferente. Até agora eu tava conversando com o Alan Barcelos, ele tem um programa às nove da noite, nas quintas-feiras. O Zé Fernando tem um programa nas sextas, que aí já sexta-feira dá pra pegar um pouco mais pesado na música. O meu, exatamente, esse que a gente vai estrear hoje, Cosmopolita, que, como tu falou, vai tratar de artes visuais, tendências, conexões. O que que é? E vai ser entremeado com música, claro. A música é aquela música que a gente bota no aleatório, tô avisando agora, né, chefia, né? Bota no aleatório, no telefone, quer ouvir, gosta de ouvir, é isso aí. A gente vai estrear com notícias sobre artes visuais. É um pouco desafiador, porque é bem mais interessante tu ver artes visuais, tu enxergar as artes visuais aqui no programa como Estação Cultura, porque tem a imagem, né? Então, tu relaciona e tu sabe do que a gente tá falando. Então, aí, o que me resta usando aí, né, entrevistas, a notícia, é a gente falar e dar esse serviço. Essa é uma parte do programa. A outra parte é uma parte que aí eu me identifico muito, que são essa parte das tendências, tendência de comportamento, de sustentabilidade, tendências tecnológicas, também é sobre a forma da notícia. Esse seria, assim, um resumo bem resumido mesmo do que vem aí. E já dá pra dizer o que que vai ter aí no programa de estreia, Pat? Sim. O programa de estreia, assim, eu tô considerando como um programa, um marco zero, né? Um programa piloto. Então, eu vou dar a dica de uma exposição que tá em cartaz ainda esse... Ah, ouçam, né? Ainda esse ano, vai até dezembro. E na segunda parte é uma dica de uma página pra se seguir no Instagram que trata de retratos. Então, tudo tem a ver um pouco com arte, com arte e tendências. Eu tava aqui ouvindo, por exemplo, a entrevista da Consuelo, né? Ela é uma guria que vivencia a arte desde sempre, desde pequena. E trazer, por exemplo, uma releitura, uma forma de interpretar o Nijinsky que revolucionou o balé no começo do século é uma tendência. Então, a tendência é essa mistura, né? A interpretação de choro aí por novas gerações é também tendência. Eu gosto de usar, assim, o espírito do tempo. Quem me conhece sabe que eu uso muito e eu gosto de entender as coisas sobre o espírito do tempo. Bacana, Pathy. Muita sorte, sucesso. A gente sabe que vai estar lindo, né? A partir das 9 horas da noite. Sintonizem ali na 107,7 FM Cultura. Segunda-feira, 9 da noite, programa semanal com a Pathy Salvador e cosmopolita pra estar aí conectado com as tendências. Obrigada, Pathy. E agora vamos curtir mais uma música com o Matheus Alves e o Marcelinho Carinha. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que lindo, hein? E agora vamos conversar com o Matheus Alves. Na próxima sexta-feira, ele lança seu álbum solo comemorativo dos seus 20 anos de carreira nas plataformas digitais. Mateus, Marcelinho, olá, sejam bem-vindos à Estação Cultura. Boa tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho, a companhia aqui do Marcelinho Caminha, e trazendo aqui um pouco da minha música, da minha trajetória, de violão na música, com composições autorais. Que legal, a gente já sentiu um gostinho aí, não é? Conta para a gente o que o público pode esperar desse novo trabalho. Bom, nesse trabalho que aí traz essa trajetória aí de 20 anos, eu já sou natural de São Gabriel e toco com vários artistas, já acompanho vários artistas, festivais nativistas também, e com a música instrumental aí já venho um pouco mais de 10 anos através do instrumental Pico Mãe, também com o meu trabalho autoral, e aqui eu venho trazendo composições autorais, para violão, passeando por ritmos latino-americanos, como a gente tocou aqui a valsa, a tchacareira, a zamba, também uma canção. Então, venho trazendo aí um pouco do que eu fui trazendo aí da estrada da música. Então, todos são quantas composições, e de quem mais tu te cerca, né? Porque a gente sabe que é sempre um trabalho coletivo, né? Tem muita gente reunida, né? Como é que tu buscaste essas conexões sonoras para a conclusão desse trabalho? Sim, são oito composições, né? São oito composições, e conta com a participação do Marcelinho Caminha, ele gravou o Bacholão em sete composições, o Marcelinho participou, Bruno Coelho, percussionista, que também já é meu parceiro lá do instrumental Pico Mãe, participou em cinco composições, o Guilherme Gularte, acordeonista, participou em uma, e tem a participação do Felipe Caran e do Rafael Gandolfo, né? Dois músicos que moram no Rio de Janeiro, com um arranjo de cordas para uma canção que encerra aí o álbum, né? Bom, e além desse trabalho solo, você tem o trabalho junto ao instrumental Pico Mãe, não é? Conta para a gente, você mantém esses dois projetos ao mesmo tempo? Como que você trabalha essas duas vertentes? Sim, né? O instrumental Pico Mãe foi, como eu digo, foi o que acendeu essa coisa da composição instrumental, né? E a gente já está, já completou dez anos, e a gente segue trabalhando, né? A gente vai conciliando aí as agendas, inclusive o instrumental Pico Mãe, a gente vai para Minas Gerais agora, no final do mês, agora de novembro, através do edital que teve aí do SESC, né? A Circulatória Artistas Gaúchos pelo Brasil. É muito bacana essa iniciativa, né? Que surgiu para fazer essas conexões, né? A gente é de uma diversidade tão grande, com estados e culturas, musicalidades, sonoridades, né? Tão diversas, é importante também para apresentar o trabalho daqui e receber também as influências de lá, né? O que os ouvidos do norte, do centro, estão acostumados a acompanhar, né? Matheus, muito obrigada pela presença, sucesso aí. E tem alguma coisa já na agenda prevista daqui para frente, para o ano usar curto e médio prazo? Sim, sim. A gente vai fazer o lançamento desse álbum no Café Fon Fon, né? Já tradicional aqui, o Café Fon Fon vai ser dia 14 de novembro. Ah, está pertinho, então. Vai ser isso. O álbum vai ser lançado dia 8 de novembro, em todas as plataformas. Quem quiser me seguir aí, para já acessar o link, é Matheus Alves, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube. E dia 14, a gente está no Café Fon Fon, fazendo o lançamento. É a quinta-feira da semana seguinte. Isso, da semana seguinte. Então, atentem-se aí, já estava na tela também, o perfil do Instagram. Muito obrigada, Marcelinho. Muito obrigada, Matheus. Obrigada pela presença. O sucesso. Nós que agradecemos. E assim a gente vai encerrando essa edição do Estação Cultura. Não esquece, as edições passadas e programas estão disponíveis na página da TVE, no YouTube. É, e vamos então com mais uma música, com o Matheus Alves e o Marcelinho Caminha. Tchau, tchau. Até amanhã, às duas da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí